Eta coisinha complicada para quem não tem habilidade, descascar pequenos dentes de alho. Às vezes a casca gruda, sem contar depois o cheiro nas mãos, difícil de sair. É um pouco difícil para quem não tem habilidade, machuca um pouco o dedo, é bem um pouco complicado. Agora, imagina o tempero já limpinho, sem ter que apelar para o alho industrializado. Os funcionários deste restaurante em Vitória descobriram um jeito bem cômodo para agilizar o serviço. Porque o restaurante é muita correria, aí o que acontece? Nós preferimos, optamos por usar o alho já descascado, que é prático, que o de supermercado não tem sabor. E já o natural é mais fosquinho e não pode colocar uma pessoa para descascar, perder tempo. Então a gente já compra ele descascado. A gente tem o disque alho. Ligou, tá na mão. Rápido e eficiente. Disque alho, senhor, bom dia. Rapaz, a gente está precisando de mais alho. O alho aqui acabou agora. Mas eu estou precisando urgente, está um movimento danado aqui. Fomos conhecer de onde vem esse alho delivery. A sede do disque alho funciona nos fundos da Humilde Casa de Luciano, em Nova Rosa da Penha 1, Cariacica. Há 21 anos, ele vende alho assim, descascado e limpo. Nós descascamos o alho, colocamos aqui, tiramos toda a impureza do alho, tiramos todo o catano, esse tá com machucadinho assim, entendeu? Aí lavamos o alho. Em seguida, escorre a água. A esposa e uma assistente enxugam o alimento, até ficar bem sequinho. Aí é só embalar. Um quilo de alho pronto custa 10 reais. E melhor, a entrega é grátis. De moto ou Kombi, ele atende toda a Grande Vitória. São 200 quilos por dia. Isso para mais de 150 clientes. Tudo começou com o avô, vendendo com casca e tudo na rua. Depois, o pai. Mas Luciano, que pensou no diferencial. O começo, pediu o alho descascado. Muito bem, a pessoa falou assim, ah, Luciano, não tem o alho descascado? Não, eu falei só, eu por enquanto não vejo não. Aí, comecei a ver cascar um quilo, dois quilos. As mulheres hoje querem tudo com facilidade. Então, se as mulheres já compram o alho descascado, para elas é nota 10, só chegar, socar e colocar para cozinhar e acabou. Os filhos acompanham de perto, se orgulham e gostam de ajudar. Eu espero para trabalhar que nem meu pai. É? E ajudar, como é que ele faz? O estoque na casa é grande. Só na frente, 3 toneladas. No corredor, mais 7 mil quilos de alho. Imagina descascar tudo isso. Quanto trabalho, né? Pois é, mas Luciano foi bastante empreendedor. No início, ele mesmo dava conta. Mas o negócio foi expandindo. E aí, ele passou a terceirizar este serviço, com as descascadeiras. Isso mesmo, 25 pessoas fixas, fora outras que de vez em quando aparecem, aqui da vizinhança mesmo, que levam as sacas de alho para casa e ganham R$ 1,00 por quilo descascado. E até agora, olha, o negócio está dando super certo, né, Luciano? Está dando muito certo. Cada uma delas leva um saco a dois sacos por dia, casca na média de 40 a 50 quilos por dia, de alho descascado por dia, eu pago R$ 1,00 por quilo. E futuramente, vai cada dia mais aumentar a venda, porque... Está dando emprego para todo mundo e tem um sonho de crescer, né? Meu sonho é vender uma tonelada por dia.